E... voltamos com mais uma gameplay de Thorawar Three Kingdoms. Galera, é o seguinte, dois exércitos da Lady Wu aqui do nosso lado, que vão nos atacar a qualquer momento. Eu vou perder esse lugar aqui, tá? Gangu, o Wu vai ser perdido pra ela, não tenho o que fazer. Eu vou tentar defender com essa guarnição o máximo que der, tá? Vou fazer umas lutas, uma defesa mais ou menos, mas eu vou é convocar um segundo exército aqui. Esse exército aqui fraquinho, desse cara aqui, e a comitiva dele vai defender esse lugar aqui da Lady Wu, caso ela venha pra cima da gente. Eu não sei se eu recruto dois espadachins, acho que eu vou recrutar... deixa eu ver aqui. As milícias de Gito são muito fortes. Acho que eu vou recrutar dois espadachins aqui. Pronto, só pra gente tancar. É o seguinte, eu vou precisar de mais exércitos. Eu tenho um, dois, três aqui, um cara aqui, e os defensores do sul aqui, que estão parados aqui, porque eu não posso tirar eles dali. Senão os bárbaros vão devastar as terras ali. Ou eu posso tirar eles dali. Sinceramente, eu acho que o Menhu não vai nos atacar. Então, já que ele não vai nos atacar, acho que eu vou mover esses caras pra cá. Acho que eu vou fazer isso, galera. Sinceramente. Vamos lá. Vamos começar a mover esse exército pra cá. E invadir o território da Lady Wu. Vai levar dois, três, quatro turnos. Acho que a gente consegue chegar lá a tempo. Aqui não tem o que fazer. Esse lado aqui. Aqui é só segurar. E eu vou fazer trade agreement com esse cara aqui. Nosso vizinho aqui. Vamos lá. Vamos negociar com ele. Negociar com ele um acordo. Eu não vou ceder território, porque eu não sou trouxa. Pacto de não agressão, dá pra fazer. Acesso militar. Ah, não. Vamos fazer... Vamos... Oferecer alimento, não. Vamos... Fazer pagamento. Uai. Ele não tem como solicitar pagamento. Ok. Tá bom, vamos lá. Vamos propor acordo. Pacto de não agressão e trade. Vambora. Pronto. Ele é um pacifista que tá escrito na bio dele, né? Cara, a gente tá questionável. Menos oito no total. Mas não tem problema, não. Não tô nem aí. E a gente é uma ameaça dominante também. A gente tem como fazer mais um acordo? Tem como fazer mais um acordo. Olha isso. Tal... Ele é membro da coalizão. Mas ele me odeia porque eu ataquei a Lady Wu, provavelmente, né? Será que ele consegue fazer um acordo com a gente se eu der comida pra ele? Ele é muito pobre. Deixa eu ver aqui. Ih, mano. Não dá, não. Tipo... Hum... Talvez... Não vou fazer, não. Esses caras que me odeiam... Atrocidade de guerra contra nossos amigos. Esses caras que me odeiam, eu não vou fazer acordo, não. Porque provavelmente eu vou subir e vou conquistar eles depois. É o seguinte. A gente passa o turno agora. A gente passa o turno agora, captura essa cidade aqui ou se encontra com a Lady Wu. Acho que é melhor se encontrar com ela. Vamos lá. Vamos rezar pra dar tudo certo. Ai, ai, ai. Ah... Derrota incontestável. Maluco. Olha o tamanho desse exército da Lady Wu, cara. Ah, cara. Eu posso fazer uma defesa heróica do lugar? Será que não vale a pena, galera? Lutar e fazer aquela defesa heróica? Tipo... The Last Stand, tá ligado? Acho que dá pra fazer uma defesazinha heróica. Pô, campo de batalha? Não. Campo de batalha? Não. Eu pensei que fosse no... Eu pensei que fosse dentro do lugar. Já era. Pronto. É deles. Opa! Derrota acirrada. Esse aqui a gente consegue vencer, galera. Esse daqui a gente ganha, hein? Esse daqui não vai ser no campo de batalha não, né? Não, vai ser na cidade. Isso aqui a gente ganha. Vambora. Aê! Aê, 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 aê. Tá, vai vir gente por aqui. Esses machadeiros aqui. Olha isso aqui, mano. Olha esses canhões aqui, cara. Que isso, cara? Que isso, velho? Eu vou ter que acabar com esses canhões. Ah, eles têm um alcance pequeno. Vocês estão vendo? O alcance deles é pequenininho. Tá, vamos lá. Vamos acabar com esses caras aqui. Eu acho que dá pra defender isso aqui fácil, na moral. Se eu fizer tudo certo. Se eu fizer tudo certo, que é colocar os caras aqui embaixo. Eu consigo defender tudo tranquilo. Vamos lá. O foda, na moral, o difícil. Vamos defender aqui. Vamos colocar uns arqueiros aqui no meio. E vamos deixar nossas tropas finais aqui, tipo... Relaxando aqui. Deixar os caras defendendo aqui. Aqui não vai ser necessário ter gente defendendo. Eu acho que é melhor colocar aqui, ó. Porque os caras vão vir por aqui e vão tomar uma flechada daqui. Agora, quem é que vai defender ali, mano? No canto ali. Tipo, esse cara aqui não aguenta. Esse cara aqui não aguenta. Nossa, vai ser difícil. Vamos lá. Vamos deixar todo mundo aqui, porque é o jeito. Deixar todo mundo aqui. Você, acho que eu vou deixar aqui no meio pra peitar e lutar. Acho que eu vou deixar os dois generais ali, porque não tem porquê... Não tem porquê deixar errado, torto. Esses arqueiros bem fraquinhos vão ficar aqui também. Pra atirar. Acho que é melhor deixar aqui. Pronto. E tem range pra atirar. Se esses caras aqui vão dar a volta por aqui, é outra parada. É um problema. Mas, gente, pra defender tem. Vamos lá atirar dos caras o Skirmish. Tira pra não poder correr. Tira pra não poder correr. Coloca a flecha de fogo. Coloca essa habilidade aqui de evasão corporal pra dar debuff nos inimigos. É isso, mano. Aqui a gente coloca os carinhas da espada de duas mãos pra ajudar no suporte aqui. E é isso. Ferrou. Vambora. Vamos lá. Enquanto isso, o nosso general com cavalo. Nossa, tem uma torre quebrada aqui? Não sabia. Nossa, eles vão vir por aqui. Tá bom, não tem problema. A gente se defende. Eu vou destruir aquele jaganato ali. Aquela unidade roubada. Eu vou destruir também o... As unidades deles de... De arqueiros ali que estão... Olha, esse aqui vai morrer. Esse arqueiro mercenário aqui vai morrer, mano. Eles vão vir tomando flechada, né? Que é o normal. Eu vou ter que pegar esses caras na flechada, mano. Vai ter que ser o... Eu vou ter que pegar esses arqueiros aqui porque eles vão dar trabalho. Arqueiro mercenário e... Jaganata. O resto a gente ganha, mas os arqueiros não dá pra... Olha esse cara dando a volta, cara. Isso me irrita, velho. Vamos lá. Vamos charjar. Esses cavaleiros são fracos. Eles estão com a vida bem baixa. Mas se a gente charjar antes... Se a gente comer o rabo dos caras antes... A vantagem é nossa. Olha os caras discutindo, mano. Pronto. Já mata aqui. Já mata os arqueiros mercenários aqui. Faz fugir, mano. Corre pra cá. Corre pra cá. Aquele lanceiro ali não vai conseguir matar a gente. Aquele lanceiro ali. Aê. Fizemos fugir. Fizemos fugir, galera. Vamos pegar aquele Jaganata ali. Boa. Já era o arqueiro mercenário dele. Já era. Foi embora. Acabou. Tchau. Adeus. Adieu. Dá pra duelar? Eu não consigo vencer o... O Liam Miao. Ele é lendário. O meu também é. Mas ele é melhor pra lutar contra inimigos. Ao invés de... Vencer inimigo no duelo. Nossa. Eles vão virar em mim? O Jaganata vai virar em mim? Será que eles dão muito dano? Não quero tomar tiro disso aqui não, galera. Vamos lá. A charge pelas costas. Dá pra duelar com alguém? Hum... A força é similar. Será que eu consigo? Vamos lá. Vamos duelar com o cara. Eu acho que eu consigo. A gente tá fazendo os caras fugirem aqui, os Jaganatas. Vamos tirar o moral de todo mundo. Nossa. Tamo ganhando aqui, galera. O nosso general tem uma passiva, eu acho. Não, ele não tem a passiva. Ele não tem a passiva de duelista, que é aquela que vai subindo o dano conforme você... Fica mais forte, eu acho. Mas acho que ele ganha esse duelo aqui, mano. Moral. Hum... Vamos ver. A força deles é similar. Pronto. Matamos os Jaganatas dos caras aqui. Nossa, olha isso, galera. Lança chamas, velho. Mesmo que a gente pinta esse duelo aqui, mano... Ih... Os caras tão dando a volta. É nosso. Hum... Eu acho que eu vou morrer, mano. Deixa eu... Deixa eu fugir do duelo, na moral. Ninguém atacou por aqui, cara. Ninguém atacou a gente pelo caminho que eu achei que eles fossem fazer. Todos eles atacaram errado. Ah, o cara tá morrendo aqui, ó. O cara ganhou o duelo da gente, mas ele tá morrendo. Vamos meter cavalo nos caras aqui, é o jeito. Vambora. Agora vamos atacar o general deles aqui pra não... Pra eles não terem vantagem. Caramba, a gente tá tacando fogo na cidade. Ah, ah, ah. O inimigo tá fugindo da gente, que é uma vantagem absurda, né? Vamos atacar todo mundo aqui, mano. Vamos atacar o cara aqui, que ganhou o duelo, mas a gente ganha dele na porrada agora. Tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo. Correu. Vamos tentar matar ele. Que se a gente matar ele, na moral... Vamos charjar aqui o cara. Eu acho que a gente pega esse maluco aqui. Se a gente matar ele, o general dele fica tão fraco... Que eles não conseguem lutar uma batalha com a gente no próximo... Próxima invasão. Eu acho que a gente matou o cara. Beleza, a gente derrubou o general deles. Vamos continuar aqui pra lutar. Caramba, tamo conseguindo. Aqui acho que a gente não mata, não. Vamos manter esse cara vindo atrás do cara aqui. Acho que mata, hein? Putz, não pega. Será? Vai lá. É nosso. Rugido. Cara, não acredito, mano. Ganhamos, galera. GG. Eu vou continuar caçando aqui... Os guardas lanceiros deles pra gente ganhar um dinheiro. Ganhar XP, sei lá. Vamos matar aqui um montão. O nosso general não tá pegando aqui, tá... Não matou o cara. Beleza, deixa aí então. Tchau. Deixa aí então. Tchau, vai embora. Vamos matar os guardas lanceiros deles pra gente conseguir bastante XP. O grande herói do jogo aqui foi o Shaohu, esse cara aqui, mano. Ele foi o grande herói. O que duelou no começo também. Porque ele arrancou muita vida do cara lá. E depois eu fugiu do duelo e foi um bom duelo. Eu queria ter vencido, mas acho que vencer duelo contra duelista com um personagem não duelista, com um personagem verde que é duelista, é muito difícil. Pra quem não tá ligado, os duelistas, eles são muito fortes, independente. Vamos acabar com um desses caras aqui no duelo, no massacre aqui no final. Ok, morreu aqui um monte. Acho que chega, né? Enough! Vitória heróica. Ah, de joelho pra mim, otário. A joelha pra mim, cuzão. Eu perdi todos os meus cavalos no processo, mas não tem problema não. Ah! Eu não vou liberar esse cara. Eu vou matar esse cara. Eu posso empregar ele, na moral. Ele é arrogante. Ele é desleal. Ih! Sai fora, morre. Morre pra você deixar de ser arrogante. Aê! Polvoado perdido, infelizmente. A vaca da Lady Wu. Vaca, vaca, vaca! A vaca tomou o nosso polvoado. Motherfucker! Aqui o cara já tá no barquinho, ó. Indo embora. Aqui tem os outros indo embora também. Eu posso destruí-los. Terminar de destruí-los. Eu posso auto-resolver e tudo. Acho que eu vou até fazer isso, galera. Vamos lá. Vitória incontestável. Vamos lutar à noite. Pronto, que a moral deles piora. É isso. Morre, desgraçada. Pra aprender a não ficar invadindo o território. O território do velho brocha. Eu ganhei algum item? Não, só perdi graça imperial porque... Ah, ganhei um itemzinho. Ahn... Eu vou matar vocês dois, maluco. Vocês não têm... Essa aqui... Essa aqui tem jaganata. Acho que eu vou matar também. Foda-se. Pegar a reposição porque eu tô precisando. Ó, o Shao... O Shao Hu... Ganhou mais XP. E vamos voltar aqui. Esses caras aqui não vão voltar aqui. Porque nosso exército aqui sozinho... Defende deles aqui. Eu ganhei umas paradas boas aqui nessa briga, mano. Caramba, quanta briga. Quanta porradaria. Esse cara aqui não tem uma espada melhor. Olha, ele tem. Olha. Pronto. Essa aqui... Bota essa daqui em você. Vamos tretar, galera. O negócio é tretar aqui nesse vídeo aqui. Um machado muito bom que dá determinação. Vou equipar. Só porque o dano do machado é maior. Porque eu já tenho essas faquinhas aqui. Adagas voadoras. Adagas voadoras? Vocês se lembram do filme Clã das Adagas voadoras? Era um bom filme. Eu vou formar o meu segundo exército agora com a grana que eu ganhei, tá? É o jeito. Eu tenho dois lanceiros. Milícia de Ji. Eu acho que eu vou recrutar mais milícia de Ji. Lady Shi. Essa mulher aqui tem umas unidades que são boas, aparentemente. Aparentemente, essa mulher é muito boa. Vambora. Vem, mulher. Blá, 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 blá. Alguma coisa. Eu não sei o que ela falou. Eu posso recrutar balestreiros ou arqueiros. Arqueiro tem flecha de fogo. Mas balestreiros são muito poderosos. São muito poderosos. E você? Vem, tu também. Eu acho que eu vou recrutar só balestreiro aqui, galera. Vai ser o que eu vou recrutar. O poder do xixi. Do velho xuxi. É balestreiros. E eu vou recrutar catapulta também. Pronto. Esse exército de defesa. Esse é um exército de defesa. Eles vão ficar estacionários. Os demais, eu acho que eu posso utilizar como exército de ataque. Pra gente chegar na vaca. Na Lei de Wu. A gente anda tão pouquinho por causa dessa selva densa, né? Quando a gente sair daqui da terra Naman. Do território. A gente vai poder atacar a vaca. Bem aqui. Mas ela tomou o nosso povoado. A gente toma o povoado dela. Vambora. Eu só não sei se é melhor vir pra cá direto. Porque não dá pra atacar, né? Acho que é melhor vir pra cá e encontrar ela, não é? Ou a gente toma o território dela aqui. E agora, galera? E agora? Essa resta a minha dúvida aqui. Se eu ataco a desgraçada. Acho que eu vou até mandar esse cara aqui embora. E vou trocar por mais arma de cerco. Pra gente ter mais vantagem. Acho que eu vou tretar com a Lei de Desgraçada. Desgraçada. Vou recrutar umas cavalarias aqui. Milícia de sabre montada. Pra gente poder ter um exército completinho aqui. Ou eu tomo o território. Acho que eu vou tomar o território dela, mano. Sinceramente. Acho que é a melhor opção aqui, galera. Não dá pra fazer o cerco agora. Mas o território dela vai ser meu aqui. Enquanto isso, eu não tenho mais o que fazer. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que recrutar pessoas pra ocupar cargos administrativos, na verdade. Vamos recrutar esse cara aqui. Pronto. Ó, ninguém liga se eu colocar ele como influência de comércio. Aê. Esse cara aqui, eu não sei se é bom. Vamos recrutar. Ninguém liga. Ah, um cara... Uns três vão ficar puto. Foda-se. Pronto. Coloquei esse cara aqui. GG. Agora a nossa facção tem um grande diretor. Tem um tutor. Tem gente que vai cuidar das seguintes tarefas ali. Enquanto isso, eu adiciono mais tarefas. Agora que eu tenho mais cargos aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é comércio. Então vai você. Seda e especiarias. Seda e especiarias. A gente se vê por aqui. Onde que tem mais comércio aqui? Acho que eu vou colocar nesse lugar aqui, porque tem duas prédios de comércio. Então vai lá. Aqui na capital não precisa. Aqui onde eu tô, precisa. Ah, já tem tarefa aqui? Pera aí. Uai, já tem... Ah, já tem duas. Eu tenho um limite de tarefas, né? Agora que eu me liguei. Aonde a gente pode dar upgrade? Aqui nas oficinas. Ateliê de artesão. Sobrou grana. Fizemos. É isso. Tamo aqui. Agora é só esperar até o próximo turno. Destruímos todo mundo que atacava nosso território desse lado. É necessário ter um exército em cada ponto. Senão a gente perde muito território à toa. Vambora. Aê, acabou o turno. Dragão adormecido. Você recebe a notícia de que o grande Julian, auto-intitulado dragão adormecido... Ah, tá. Esse cara é um maluco que a gente pode recrutar. É tipo um maluco lendário. Emboscada inimiga descoberta. Caguei pra ser emboscada aqui. Tá muito longe. Estrutura, arrozal, auxiliar obtido. Que auxiliar foi esse obtido? Hã? Que auxiliar foi esse? Conciliação pública. Caguei. Ah, vou equipar nesse aqui, vai. Pronto. É o seguinte. Nosso exército tá quase pronto aqui. E a gente perdeu visão da vaca. A vaca desapareceu aqui, galera. A desgraçada sumiu aqui. A gente perdeu visão da desgraçada. A gente tá quase chegando aqui no território dela de novo. Eu não vou atacar com esse exército aqui. Eu vou largar ele aqui. Mas esse aqui eu vou atacar a cidade aqui. Vitória incontestável. Não tem nem por que lutar. Vamos delegar só e pegar. The city is ours. Agora a gente cercou a Lady Wu. Ela tá cercada. Tipo, ela tem os territórios aqui do nosso lado. Isso é verdade. Mas a desgraçada tá cercada. Eu não vou dar upgrade em nenhum prédio aqui. Porque não vale a pena. Ó, conselho de facção. Ordem pública em Gangu, Gangshin. Onde é que é isso? Gangu. Ah, é aqui embaixo. Tá. Ordem pública, reposição, não. Menos contentamento no Yan Wu. Que é um cara que tá com Liu Biao. Menos 30. Espalhar propaganda. Espalhar propaganda, mais ordem pública em todo o império. Caramba, tem coisa boa aqui. Tem coisas boas aqui, velho. Tem como atrapalhar a logística da filha da Lady Wu. A Sun Ren. Menos sabotar o suprimento dela. Tem como conseguir um auxiliar aqui. Mais comércio. Mais renda de... Mas eu perco renda de campesinato. Que é o que eu mais gosto. Que é o melhor que eu tenho. Vamos melhorar a propaganda aqui. Pronto. Pra facção. Aí a gente pega mais... A gente já tá com o imposto lá no cu, né? No alto lá. E a gente consegue entuchar imposto mais ainda na população. Que é o certo. Tem que explorar a população. Deixa eu ver se eu recruto mais um general aqui. Ah! O Sun Quan tá aqui. Que é um dos filhos da Lady Wu. Ele vai morrer. Esse cara não consegue invadir meu território. Esse cara vai morrer. O equilíbrio de poder é baixo. Mas esse cara tá ferrado se ele invadir. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos recrutar mais arqueiros. Arqueiros ou milícia de arqueiros? Acho que é melhor ter arqueiros, né? Vamos recrutar aqui. Mil vezes melhor do que milícia de arqueiros. Uma coisa que eu não entendi. Por que a Lady Wu parou de charjar? Tipo, ela foi pro lado. E parou aqui, mano. Ela tá estacionária aqui do lado do Shamoke. Eu acho que a IA dá uma bugada, né? A renda deles vai diminuindo conforme eu vou invadindo o território. Aí eles vão bugando. Pra onde é que eu vou agora? Vou transformar a Jiaozi numa cidade aqui. Que é a nossa capital. E é isso. Não sobrou grana porque eu não quis mesmo. Eu vou deixar esse exército... Talvez eu enfrente a Lady Wu no caminho aqui. Vamos vir pra cá? Eu quero ver. Eu quero ter visão do exército dela. Ok. Ela tá estacionária aqui. Olha isso. Ela nem recruta tropa nem nada. Ela só tá parada. A vaca. Vaca! 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 Beleza. Vamos só passar o... Ah, tem árvore aqui, ó. De aprimoramento. É o seguinte. Renda de comércio. Manutenção. Eu vou pegar a renda de comércio. GG. Vamos ganhar muito mais dinheirinhos agora. E eu tô com isso aqui, ó. Divino. Que é essa habilidade aqui. Agora tá todo mundo com contentamento alto, meus soldados. Minha corte. Eu não preciso sair... Dando coisa pra eles. Eles tão contentes. Eu acho que eu vou deixar por um tempo esse divino aqui. Eu não vou gastar com baú, não. Sinceramente. Esse cara aqui tem um baú de administração. Vai levar nove turnos pra sumir. Eu não vou trocar nada, não. Vai ficar. Vamos lá. Vamos passar. Pera. Ou tem tarefas aqui. Não, não tem tarefas. É limitado minhas tarefas. Vamos passar, mano. GG. Liu Bei quer convidar Liu Yan pra fazer parte. Liu Yan é um velho que gosta da gente, né? Vou reconhecer. O voto falhou, mas... Oh, capturamos um espião, galera. Um nobre da nossa corte. Capturamos ele, velho. O que eu faço com esse cara? Eu vou utilizar. Eu vou utilizar ele. Ó, chamou que declarou guerra contra o idoso lá em cima. Tá bom. Ele prejudicou o suprimento, blá, blá, blá. Whisca, sachê. Não tô nem aí. Aqui a gente tá liderando, né? Com esse exército aqui. Então é melhor a gente upar as habilidades de lutador desse cara aqui. Vamos pegar essa daqui. A tenacidade do aço. Cara, o San Kuan vai pra onde? Olha que barco bonito, galera. Da China. Por que que não tem batalha naval em Three Kingdoms? Deveria ter batalha naval em Three Kingdoms, né? Ah, no vídeo retrasado eu não sabia como que eu fiz comércio, tá? Eu fiz comércio por causa do mar. Quando você adquire um porto pesqueiro no oceano... Olha aqui, acordo comercial, tá vendo? Dá pra ver a barrinha. Ele vem pelo mar. Então o mar, ele abre pra você mais trade, né? Isso é interessante. Expandir pra baixo deveria ter sido uma das coisas que eu deveria ter feito na minha campanha no começo. Mas eu dei mole e não fiz. Se vocês estiverem jogando, façam isso. Vamos lá. Esse exército vai ficar aqui. O San Kuan não sei se vai atacar ou não. Esse exército aqui tá chegando na vaca. Não, por aqui não, velho. Cara indo pelo lado errado, velho. Vim pra cá por baixo. Acho que eu vou vir pra cá pra cima mesmo. Vou vir pra cá pra cima mesmo. Cara, é o seguinte. Olha a gente aqui. Como é que a gente tá? Um exército, outro exército. Eu acho que a gente consegue se defender. Da Lady Wu. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar. Eu queria ter visão e eu consegui. Elas vieram pra cima de mim. Acho que agora a gente se defende das duas. Se os dois exércitos vierem pra cima, a gente com esse exército aqui, consegue se defender. Porque tem guarnição. Só por isso. Vamos dar upgrade na outra guarnição que tem aqui em cima pra não perder ela. E o velho brocha. A gente volta. Acho que a gente pode armar uma emboscada contra a Lady... Não, tá muito ruim aqui o terreno. Acho que não tem nem como andar aqui. Vamos vir pra cá. Eu poderia continuar avançando pelo território dela, mas esse exército dela é tão gigante, tão grande, que eu acho que eu vou ter que destruir ele. Senão eu tô ferrado. Vamos fazer coisa de trabalho aqui, oficina. Ou eu faço uma guarnição militar aqui. Acho que eu vou fazer uma guarnição militar. Tira essa comida daqui. Deixa esse comércio aqui. Eu vou fazer uma... Dá pra acelerar agora? Tá, dá pra acelerar. Construção instantânea. Vamos fazer uma infraestrutura militar. Pronto, fizemos. A guarnição agora é um pouquinho mais poderosa aqui. Eu gastei um dinheirão, mas valeu a pena. Valeu super a pena. Acho que eu vou ter que passar o turno mais uma vez. Eu tô com medo desse Sang Kwan... Só vim pra cá. Aí eu tô fudido. Se ele vier pra cá, eu tô fudido, tá ligado? Mas eu tenho que ficar aqui dentro pra ter o bônus de recuperação. Ah, sacanagem. É tudo um plano pra nos destruir, mano. É impressionante como todo mundo não para de destruir a gente... Tentar destruir a gente, né? Deixa eu ver se dá pra fazer um acordo aqui. Tawing. Tawing. Vamos tentar, Tawing. Porra, você me odeia, cara. Ele é rico. Ele é rico, Tawing. Ele me odeia porque todo mundo me odeia. Vamos ver aqui o negócio. Eu tô quase virando duque. Eu sou de 300. Beleza. Do que eu virar duque, eu vou estar muito na frente de todas as facções do jogo. Vamos passar o turno e rezar pra ser atacado aqui embaixo e não aqui em cima. Bom. Bom, meus amigos. Tem um cara aqui que tá com... Contentamento baixo? Não, é impressão minha. Vamos subir aqui. O San Kuan fez aquilo que temíamos. O desgraçado... Olha o que ele fez aqui, galera. Isso me deixa puto. Ele veio pra cá. O desgraçado veio pra cá. O que eu faço agora, mano? Essa cidade não tem condições de defender de um ataque desse cara. Isso me deixa puto, velho. Por que você não atacou normal, desgraçado? Por que você teve que fazer isso, tá ligado? Vamos correr pra cá. Talvez ele não consiga aportar... É... Aportar aqui. Aqui eu chego em um turno. Não sei. Mas isso é foda, mano. O cara atropelou ali e passou direto. Filho da mãe, cara. Infraestrutura, superintendência, renda de indústria... Vamos pegar coisas que permitam melhorias no personagem que a gente vai precisar botar esses caras pra lutar logo, logo. Será que eu crio um segundo exército aqui? Um terceiro exército, né? Acho que eu vou até criar um terceiro exército aqui, maluco. Olha isso, cara. Fazengue. Esse cara é lendário. Esses caras são lendários, velho. Acho que eu vou colocar um cara que eu recrutei. Que esse cara aqui. Que é barato e eu recrutei. Pronto. Bota ele aqui. Cavalaria. Acho que recrutar mais cavalo. É o certo. Outro general. Acho que eu vou colocar outro. Pronto. GG, mano. Coloquei generais aqui que vão... Provavelmente defender. Ué, por que que tem... Esse cara aqui tem... Nossa. Não faz parte da família. Quer uma posição na corte. Qual é o seu problema, cara? Xai Jansu. Nossa. Esse cara quer uma posição na corte, velho. Tu acabou de chegar na família, cara. Vamos dar um título pra ele, galera. O cara acabou de chegar na família. Ele quer uma posição na corte, já? Deixa eu ver o que eu posso dar pra ele aqui. Moral pro exército. Vou colocar ele como comandante, vai. Pronto. Ele é o general comandante. Ah, aumentou um pouquinho aqui. Aumentou um pouquinho aqui. Vamos dar um título pro desgraçado. Nossa, mas que babaca. General em comando. Pronto. Ficou verde. GG. Conseguimos consertar o problema aqui. Conseguimos consertar. O problema do cara babaca. Equipe esse maluco aqui. Eu não sei se tem o que fazer agora. Bota esses carinhas aqui, tudo aqui. Eu não sei se eu consigo me defender do Sanquan. Mas se a gente segurar um turno aqui, porque a gente tem muralha, a gente consegue chegar com esse exército aqui e porrada. Agora a gente tá de frente pra vaca aqui, galera. Será que a gente peita os dois exércitos dela? Vamos vir pra cá. Eu acho que a gente consegue peitar. Cara, eu acho que é bom iniciar uma batalha aqui. A gente tem como fazer batalha noturna, se eu não me engano. Vamos tentar, galera. Quando a gente faz batalha noturna, o oponente não recebe reforços. Como ela não vai receber reforços, a vantagem é nossa. Deixa eu ver aqui o mapa. É isso. Vambora. Estamos aqui, galera. Nossa vantagem tá inteira na colina. Mas eu não quero vir pra essa colina aqui, não. Eu quero ficar bem aqui, nesse campo aberto aqui. Onde eu vou matar os inimigos. É o seguinte. Eu acho que eu não vou usar o dano... Eu não vou usar flecha de fogo, não, cara. Incender... Eu vou usar projétil comum. Até porque flecha de fogo vai só afetar a moral e vai causar mais dano contra armaduras e tudo mais. É, vai causar menos dano contra armaduras. Vamos lá. Espadachins. Machadeiros. Na verdade, os machadeiros ficam atrás. Vem a infantaria de não sei o que pra cá. Na real, não. Vamos fazer diferente. Vem os lanceiros pesados aqui. Lembrando que os lanceiros pesados são coisa de nível 6, tá ligado? Você pega nível 6 com o teu general, você pode... Olha o escudo, maluco, cara. Isso que é um escudão foda, né? Caralho, dá redada. Dá até arrepio, mano. Você mostra o escudo do cara, você fala... Dá um arrepiozinho. Vem pra cá pro lado, os espadachins, que a gente vai usar eles pra flanquear. Os escudeiros merda ficam atrás pra proteger os arqueiros. A cavalaria... Vem pra cá. Eu vou jogar com eles separados. O velho xixi... Sushi. Sushi. Ativa o disparo do arco que eu equipei nele. O resto vem pra cá que eu vou duelar. Meu irmão, essa mulher não perde por esperar. Todo mundo aqui. Grupo. E não pode... Correr atrás do inimigo. Cadê ela? Tá subindo... Ah, os cavalos estão dando a volta, obviamente, né? Que é o objetivo central dos idiotas. Aqui tem um, dois, três cavalos. Desse lado aqui a gente vai precisar defender o exército. Vamos fazer uma barreira aqui de lança bem feita. Lança perfume. E vamos defender... Muralha de escudo aqui. É o que a gente vai fazer aqui na frente. Deixa aberta a defesa aqui. Eu vou até arrastar um pouco mais pra cá. Os nossos arqueiros. Pra ficar um pouco mais pro meio. No meio a defesa fica melhor. E vamos colocar os nossos machadeiros aqui. Machadeiros do Zodiacorno. Bota os espadachinhos aqui no meio. Pronto. Esse gap que ficou aqui vai servir de alguma coisa. Tá morrendo muito cavalo. O que que é melhor atirar com a balista? Acho que é cavalo, né? Não tem como atirar em outra coisa. Vamos vir pra cá com a nossa cavalaria. Pra gente atacar esses caras que tão vindo. Ó, tá morrendo já os caras ali. Os malucos tão... Nossa, a balista... A balista comedora de rabos. Olha lá, galera. Palestreiros e balistas fazendo a festa nos inimigos. Ó, ó, ó. Nossa, tá matando muito. Vamos ir pra cima das milícias de lanceiro montado. Que eu acho que a nossa cavalaria com sabre ganha. Esse lado tá tranquilo. Esse lado ninguém vai atacar, não. O outro lado é que é um problema. Eu queria acertar as unidades dela. Eu queria acertar os guardas lanceiros e o resto. Mas precisa chegar perto ainda. Vamos botar aqui um pouco mais perto. Vamos botar aqui um pouco mais perto. Beleza, paramos. Nossa. Trigou a habilidade do velho de virar a maré. Eles não tão conseguindo atacar a gente. O velho tem uma passiva que eu tinha me esquecido que se chama virar a maré. Quando alguém foge, ele triga essa passiva. Beleza, a gente tá virando. Eu vou começar a atacar os arqueiros lendários dela. Os caras não conseguem invadir, galera. Vamos lá. Vamos vir aqui. Tá fugindo já aqui. Não tá rolando. Os caras não conseguem invadir, mano. Vamos mirar nos machadeiros deles. Faz aqui a cavalaria. Cara, olha isso, velho. A cavalaria. Eu vou ficar aqui até matar. Eu não posso deixar nenhum cavalo inimigo virar em mim. Não. Não vou duelar com você, não. Deixa eu duelar com você. Eu tô ferrado. Faz a defesa aqui do lado. Cabalista tá acertando bonito. Mira aqui no meio agora, com a balista. Nossa, que roubado, velho. Arma de cerco, ó. Olha isso aqui, galera. Vai tomar uma balistada na cara. Nossa senhora. Maluco. Os crossbow estão matando todo mundo porque eles penetram a armadura. Tá fugindo. Deixa eu ver se eu consigo duelar com alguém. Eu consigo duelar com a generoa deles. Vamos duelar. Eu não queria aceitar naquela hora porque eu achei que eu fosse precisar defender aqui. Mas vamos lá. Nossa, já começou a ter uma derrubada do cavalo. Já deu errado. Olha os cavalos aqui que não atacam a gente. Que idiota. Vamos lá. 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 no chão, se fode, hein? Formação de caixa. Vamos vir pra cá. Venceu o duelo, nosso personagem. Nosso personagem venceu o duelo é... é o ápice. Vamos só voltar pra cá agora. GG, mano. O exército invencível do velho brocha. Vamos atacar do lado aqui. Eu caí do cavalo? Uai! Quando foi que eu caí do cavalo, hein? Esse exército aqui, galera, só perde pra um exército de selvagens com o poder do fogo da Lady Zuron. É a única coisa que faz a gente perder com esse exército aqui. De tão poderoso que é esse exército aqui. Volta pra cá. Eu perdi o cavalo, mano. Como é que foi? Quando foi que eu perdi o cavalo, cara? Os caras estão voltando aqui, mano. Aqui a munição dos balestreiros acabou. Eu vou mandar embora. Recua, vocês não fazem mais nada. Beleza. Os cavalos estão comendo o rabo dos caras aqui. Um pouco de munição que sobrou. Ah, acabou. Acabou, mano. GG, vitória nossa. Humilhados. Humiliation. 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 Ah, morta. Dead, motherfucker. Cara, nossos personagens nem lutaram, né? Só os lanceiros e os cavalos e tudo mais. Eu vou liberar esse cara. Tchau. Seu dinheiro é útil. E sobrou o exército da Lady Wu. E ela fugiu. Ela deu uma recuada. Tá vendo? É o seguinte, galera. Eu até posso atacá-la com o sushi. Mas não. Haha, não. Só no próximo episódio. Vocês vão ficar por aqui. Nós vamos ficar por aqui. No próximo episódio, a gente ataca a desgraçada. Beleza? Tchau.